Pega suas contas, cancela os clientes A partir de hoje cê não sobe mais Nesse povo e nesse Dá tchau pra tuas colegas Eu vou mudar tua vida, meu velho E a partir de hoje cê não precisa mais Dar teu pix pra ninguém Oh, rapariga E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Oh, rapariga E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Cê não vai me ver Pega suas contas A partir de hoje cê não sobe mais E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Oh, rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré E nesse cabaré Cê não vai me ver Cê não vai me ver Eu e você já não vai me ver Eu e o povo Eu e o povo Filmou o Fábio cantando aí Manda só pra mim esse vídeo aí Cê não vai me ver Cê não vai me ver Porque cara Cê não vai me ver Eu e o povo